CVC Nitro Advance 800, luneta da Victoropso, sem molde de absorção, mais de 500 tiros depois. Vamos saber se ela está quebrada ou não? Bora! Bora ver se a luneta está aguentando, cara, eu emprestei ela para um amigo meu, ó, rifle pro Max. Emprestei ela para um amigo meu depois dos 500 disparos, que eu queria outra pessoa atirando, ele disse, Thiago, eu gostei. Bora ver lá, eu vou mirar no branco, tá bom, gente? No branquinho. O vídeo sem cortes e, ó, pegou embaixo. Eu regulei ela para 15 metros, ali deve estar uns 22, 23, mais ou menos. Ela para 15 metros estava bom. Não vi, acho que foi na lateral. Lembrando que eu estou atirando rápido aqui, né? Eu vou dar, porque 5 disparos com cada um por vídeo não ficar comprido. Já foram dois. Três. O carro deu. Que confusão, hein? Eu acho que está uma confusão lá, né? Já já que a gente vai ver. Parece que foi perto do rio. Pode ser um chubinho também. Quatro. Bora ver mais um. Cinco. Deixa eu dar mais, deixa eu dar mais. Lembrando, novamente, se eu parasse mais, respirasse mais, dava melhor, entendeu? Então, não exija tanto deste agrupamento. O objetivo é esse. Se eu estou atirando rápido e está indo no rumo, então você que vai atirar devagar vai mais ainda. Aí eu estou vendo a confusão lá. Já que eu vou trocar de chumbo, vou botar o Auroc, que é um pouco mais pesado. O raloponte da Auroc. Ó. Deixa eu botar bem aqui um da Auroc. Bora ver. O chumbo mais pesado. No mesmo lugar. Ah, Maria, foi lá em Riba. Será que foi lá em Riba que eu vi? Rapaz, que tivesse ido. Deixa eu ver. Foi. Pegou. Ó, essa luneta 4x32, essa distância, cara, você já não consegue enxergar onde está indo. Só para vocês terem ideia, né? Porque o cara disse que dá para acertar 100 metros. Dá. Eu acho que aquele primeiro, é porque ele estava loucão. Se tiver uma imperfeiçãozinha na saia, ele já dá uma variada. Último. Pelo menos todo mundo bater. A chapa é desse tamanho. Bora ver lá. Ó, quem não tem as manhas, não entra não. Eu boto a folhinha que é para o sol não pegar e o telefone não esquentar. Rapaz. É. É. A gente não pode dizer que não é agro... Gente, a luneta está regulada. Entendeu? Está regulada. Mas será se ela está prestando? Pode ter sido chumbo? Pode. Pode ter sido eu que atirei rápido? Pode. Mas assim... Será? Será se essa luneta está boa? Eu vou tirar ela e botar ela na PCP. E tentar fazer a mesma coisa só para tirar a prova dos 30. E agora? O que é que vocês me dizem? Tiago, está quebrada. Gente, existe uma forma muito boa de você testar se a sua luneta está regulada quebrada ou não. É você colocar na PCP. Vai ser o próximo vídeo. Tiago, mas eu não tenho... Eu tenho mal a carabina, guys. Como é que eu vou fazer esse teste se eu não tenho? Deixa eu explicar para vocês. Primeiro que esse vídeo que eu fiz te induz ao erro. Qual é o erro? Eu atirei muito rápido. Tem gente que tenta fazer agrupamento desse jeito. Não se faz agrupamento desse jeito. Então, pode ser que ela esteja até regulada, até bem. Eu vou fazer a comprovação na PCP. Só para mostrar para vocês que às vezes o problema não é na luneta, nem na carabina. É o caba que ele quer atirar muito rápido, muito agoniado. Gente, se tem uma coisa que não combina, é agonia na hora do disparo, né? O pessoal às vezes reclama que eu deixo meu dedo aqui e que eu aperto pan de uma vez. Tiago, é suave. Eu digo, não, isso é problema genético meu, né? Mas eu acerto muito bem desse jeito. Deu certo. Então, assim, cuidado. Um monte que eu estou aconselhando o pessoal pegar muito agora, gente, é esse aqui. Por quê? Porque ele facilita por causa das torres. E no Xing Ling já tem ele de 11 milímetros, da TiGlobe. É, excelente marca, né? E assim, se eu botasse o outro monte aqui, eu teria que botar o monte em cima do monte e aí fica muito alto. Esse aqui não. Esse aqui já vai deixar da altura normal. E esse aqui, ó, é de 30 milímetros. Ele vem com o anel que vai deixar ela de 2.5 milímetros. Então, esses aqui são bem mais indicados por causa disso, ó. Tem, ó, ele é o contrário. Ele é assim, ó. Essa parte sempre é para trás, a partinha da mola. Então, o pessoal está pegando muito isso aqui. O pessoal dizendo, Tiago, eu estou gostando demais. Porque tirou a questão do monte, né? Agora, é o monte de impacto já com as torres, né? Facilita bem mais. Então, tenha calma que eu não sei se ela acertou ou não. A 15 metros com o Promax, eu botei isso aqui. Agora, quando foi para quase 22 metros, 25 metros, já deu ruim daquele jeito. Tiago, quando tu atirou com o Promax, foi rápido ou foi devagar? Ah! Vou mostrar isso também com a PCP. A PCP te dá uma vantagem gigantesca. Por mais que você atire rápido, ela não vai ter ainda a vibração dela. Não tem PCP. Cara, isso facilita demais. Muito mesmo. Porque aqui, se eu mexer, além de eu mexer naquela, naquele afogueio todo, ainda tem o tranco dela. Então, tudo isso vai dar uma diferença ou não. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Só para vocês ficarem na curiosidade. Deixa eu botar um Promax aqui. Deixa eu botar para finalizar o vídeo. Finalizou a respiração. 3, 2... Vocês vão ver o próximo vídeo. Já eu botando ela na PCP. Quem gostou, sempre dando like. Beijão na bunda. Até o próximo. É nóis! Mostrar para vocês a brincadeira que a gente mais fazia quando era pequeno. Está vendo a caixa de maribunda ali? Aí, a brincadeira é o seguinte. Dá uma cabeçada e sai correndo. E aí, a brincadeira é o seguinte.